O Cachoclash atualizou e foi adicionado algumas novidades, além dessa tela de loading que vocês estão vendo aqui agora no início. Então vem comigo que vamos conferir tudo que foi adicionado nessa atualização. Eu fico surpreso porque dessa vez aqui o Cachoclash não adicionou tanta coisa assim, mano. Pelo visto foi uma atualização bem básica mesmo, sabe? E uma das novidades aqui é questão de designer, mano. O Cachoclash continua mudando designer e é nessas missões aqui. Sabe aquele login diário que a pessoa tem aqui? Tá totalmente diferente. E o Cachoclash roubou o jeito de ganhar dinheiro em cima disso aqui também, já que agora é possível você comprar esses três itens aqui de cada dia, né? Então quando vocês podem ver aí tem moeda de evento, pô mágico e muito item até que interessante. Mas você precisa comprar por R$16,90. R$17,00 no final de contas, né? Assim, eu não sei se isso aqui chega a valer a pena, principalmente se precisar ficar comprando aí todos os dias. Aí seria absurdo isso aqui. Mas se for pelo menos por semana até que seria interessante. Se for todo dia aqui na minha opinião não vale a pena. Mas eles modificaram e adicionaram umas coisinhas a mais. Eu achei meio estranho de primeiro momento esse novo layout aqui do login diário. Mas agora eu já me acostumei, sabe? Pra mim é normal. E relacionado ao design não foi só isso. Também tem uns eventos que agora tá diferente. Essa versão do bolo do festival ficou muito melhor. Pelo menos em minha opinião. Comentem aí o que vocês acharam também. Tô esperando que eles atualizem esse daqui. Presente do trovão. Mas pronto, eu achei aqui o evento que eu queria. Como vocês podem ver agora esses eventos estão aparecendo em tela cheia. Tanto esses eventos externos aqui no caso, né? Festa de jogo tabuleiro. Incubação. Caça dos descontos. E tudo mais. Esses eventos tudo aqui agora estão com esse novo modelinho. Que eles preenchem a tela inteira. E como sempre também o Cachorro Clash sempre tá adicionando em novas insignias. Então chegou aqui uma nova insignia aí. No caso da segunda insignia, né? Marca do espectro. Vamos deixar aqui no nível máximo. Pra ver o que ela faz. Aumenta o ataque desse herói em 165%. E a velocidade de ataque em 50%. Quando o herói inimigo revive durante a batalha. Reduz o ataque e a velocidade de ataque de dois heróis inimigos aleatórios. Em 90% por 10 segundos. Recarga 12 segundos. O efeito pode ser removido e não afeta os chefes. Assim. De primeiro momento eu achei isso aqui até interessante. Pode ser até um counter aí pra talentos ou heróis que revivem na batalha. Mas de primeiro momento é um talento bem básico. Que eu não vejo tanta vantagem assim. Mas eu fiquei surpreso que dessa vez só veio uma insignia. E não chegou mais talento. Nem algo do tipo. Nem encantamento também. Mas eles descontaram isso aqui nos heróis. Porque como vocês podem ver. Veio dois heróis dessa vez. A Celética e o Cavaleiro Noturno. Até hoje eu tento entender o motivo específico do Castle Clash. Resolver adicionar dois heróis de uma vez. Como vocês podem ver. A Celética aqui é herói de evento. E esse outro Cavaleiro Noturno. É possível contratar com gemas. É tanto que tem pacote. Pra quem quiser ter ele aí. É possível comprar. Mas caso você queira torrar umas gemas. Pode ser que aconteça de você ganhar ele e não contratar heróis. Sabe? É bem difícil. Mas pode acontecer. Mas sobre a Celética aqui. É pra ser o melhor dragão. Ou pelo menos era a ideia deles. A habilidade eu já li aqui. Eu achei bem interessante. Vou até dar um resumão pra vocês. Ele causa um dano interessante aqui de primeiro momento. O dano que causa é em linha reta. Então isso aqui já quebra um herói. Pra mim eu não curto herói que causa dano em linha reta. Ignora os limites de dano do herói. Isso aqui é muito bom. Porque heróis que conseguem ignorar o limitador de dano. E faz um estrago aqui no Castle Clash. E pelo visto a Celética vai participar desses heróis. E também ele faz aqui dois heróis inimigos. Sofrer 40% do dano adicional por 4 segundos. Então vai receber um dano adicional aí também. E inflige confusão. É a primeira vez que eu vejo essa condição aqui em específica. Não lembro de outro herói ter isso. E isso aqui é bem interessante. Porque heróis confusos trocam aos inimigos. E aliados ao conjurar habilidades. Incluindo efeitos passivos. Então assim. Um herói que é pra adicionar um benefício pro seu time. Se a Celética tiver no time adversário. Possa ser que o seu herói conceda habilidades positivas. Uma habilidade passiva pros heróis inimigos. E não pro seu. Isso aqui é bem complicado. E esse herói Celética pra mim. Com essa habilidade aqui. Pode ser muito roubado mesmo. E faz sentido ele ser de evento. Mas aí tem mais aqui. Habilidades conjuradas em si mesmo. Não são afetadas né. Com essa parada de confusão. Então a habilidade que é. Sei lá. A recuperação de vida própria. Ou algo do tipo ali que ele tenha. Que é benefício pro próprio herói. E não pros aliados. Não vai ser afetado. O que faz sentido né. Esse herói não pode sofrer mais de 40 mil de dano. O que é bem interessante. Tem limitador de dano. E ele também é imune a confusão e outras condições. Pelo que deu a entender aqui. A Celética é totalmente imune aí. As outras condições. Então ela além de ser imune a confusão. Que é essa nova condição. Também é imune aí a todas as outras. O que é extremamente roubado. E o que torna ela um dos melhores heróis. Aqui do jogo atualmente. Com certeza aí. Entra fácil fácil. No top 10 heróis aqui do Castle Clash. E o novo herói. Que é o Cavaleiro Noturno. Eu não vi a habilidade dele ainda. Vou ver junto com vocês agora. Beleza? Escudo invulnerável. O nome da habilidade. Causa 350% de dano de ataque e tal. Aí inimigos próximos. A cada 0,2 segundos. Por um segundo. Ignora reflexão. O que é muito bom. Muita gente focou em deixar o herói com muita reflexão. Ou time focado em reflexão. Esse herói aqui vai vir pra dar um belo de um tapa. Em heróis aí que gostam de refletir muito dano. Ele também concede invulnerabilidade pra si mesmo. E em dois heróis aliados próximo. Isso aqui é muito roubado. Tem um talento que faz isso aqui durante um certo tempo ali. Falando desse herói especificamente. Essa habilidade aqui vai ser muito massa mesmo. Esse herói aqui possui alta resistência crítico. E é imune a efeitos que reduzem a cura recebida. E dividirá o dano sofrido com um herói inimigo aleatório. Por 4 segundos. Tempo de recarga 5 segundos. Então ele vai passar o que ali? 1 segundo. Sem estar com essa habilidade ativa. É uma habilidade que sempre vai estar ativando. O que é muito roubado. Com certeza esse herói aqui entra na classe dos melhores tankers. Não sei se ele vai chegar a superar aí o Rambardo. Porque o Rambardo consegue reviver heróis né. Então isso aí já é um pouco mais roubado. Mas com certeza ele vai estar de pau a pau aí com o Rambardo. E com outros heróis que são muito tanker. Principalmente por causa dessa tal vulnerabilidade. Essa resistência crítico aí. Que fala que é muito alta. Não especifica numeração nenhuma. Só diz que é muito alta. Isso é meio vago. Mas beleza. E também divide o dano recebido com um herói. Isso aqui pode ser muito roubado. Porque possa ser que não se considere como reflexão. Essa parte da habilidade dele. Ele simplesmente está dividindo o dano recebido. Então não tem nada que impeça esse dano. Que ele vai dividir com um inimigo ali mano. Então isso aqui é bem roubado. E não precisa ser necessariamente o herói que está atacando ele. Pode ser um herói que simplesmente está do outro lado do mapa sabe. Ele só precisa receber dano de algum herói. E ele vai devolver esse dano aí. Dividir né. Esse dano com algum herói aleatório ali do time inimigo. Então isso aqui é bem roubado. E eu quero ter esse herói mano. Eu quero ter esse herói. E ainda vou fazer a análise completa. Tanto do Cavaleiro Noturno. Quanto da Celética. Até deixa aqui nos comentários desse vídeo. Qual desses dois heróis vocês querem que eu analise primeiro beleza. Faça aquele todo esquema. Monte build, analise e etc. Para quem conseguir pegar esse herói. Já tem uma base aí do que fazer com ele. Mas em minha opinião assim. Base que eu vi por cima. São dois heróis muito bons. E que provavelmente vai valer a pena upar. Depende de qual seja o seu time. O que esteja precisando nele e tal. Lembrando aqui para vocês. Que estamos com a comunidade do canal no Discord beleza. Eu tinha feito os grupos lá no Telegram antes. Mas agora eu resolvi migrar para o Discord. Por lá ser mais simples de poder organizar tudo. Caso você queira participar de um chat específico. Tem chat de Castle Clash. De Brawl Stars. De Stumble Guys. De outros jogos aí. Então primeiro o link está aqui na descrição. Acesse lá. E fique à vontade para dar sugestões do que podemos adicionar. Para deixar o servidor cada vez melhor para vocês. Beleza? O nosso objetivo aqui é reunir uma comunidade. Para estar trocando ideias sobre os games. E cada vez ficar mais forte. Beleza? Mas por hoje é isso. E vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Fui! E assim, não queria falar. Mas que atualizaçãozinha me churuca é essa, né velho? Mano, não tem quase nada, velho. Além dos dois heróis. Que assim, são bem roubados.